O governo federal anunciou que o auxílio emergencial será pago até outubro deste ano. A quinta parcela vai ser liberada nos próximos dias. A Tiara Castilho traz mais informações agora. Jordevá, a quinta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga no próximo dia 18. Recebem primeiro os beneficiários do Bolsa Família, que migraram temporariamente para o auxílio. Depois, o calendário segue com os demais beneficiários. Como nas parcelas anteriores, o pagamento será escalonado, de acordo com o mês de nascimento do titular. A Caixa Econômica Federal informou que vai continuar efetuando o pagamento primeiro com crédito em conta e depois com a liberação do saque em dinheiro. Tudo como antes. Para aquelas pessoas que precisam receber o auxílio, mas não fizeram o cadastro, o banco informou que não haverá novos beneficiários. Os valores das parcelas mensais permanecem os mesmos. Para as famílias com um único integrante, R$ 150,00. Com dois ou mais membros, R$ 250,00. E as famílias chefiadas pelas mulheres, o valor é de R$ 375,00. O auxílio emergencial acabaria em julho, mas foi prorrogado pelo governo federal por mais três meses. Com isso, o benefício será depositado até outubro. Jordê vai em novembro. O governo quer começar a pagar o Auxílio Brasil, programa que irá substituir o Bolsa Família. Obrigado, Tiara.